Música Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de empresário acusado de atuar como traficante de drogas A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus ajuizado em favor de um empresário acusado de atuar como traficante de drogas O homem era um dos alvos da Operação Sol Nascente, deflagrada pela Polícia Federal na Paraíba e em outros quatro estados em novembro de 2022 contra um grupo supostamente envolvido com tráfico O empresário que estava foragido foi encontrado e preso em São Paulo A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba, pretendendo que a prisão fosse substituída por medidas cautelares diversas Mas a liminar foi negada No STJ, a defesa alegou a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando que a custódia cautelar, além de desprovida de fundamentação idônea, não preencheria os requisitos previstos no Código de Processo Penal A presidente do STJ destacou que o Tribunal Paraibano ainda não analisou o mérito do habeas corpus anterior e por isso o STJ não pode examinar o novo pedido A ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou também que, como bem fundamentado pelo Tribunal de Origem, a medida é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois a ampla probabilidade de fuga dos envolvidos e a liberdade do empresário poderia ser um empecilho para as investigações Legenda Adriana Zanotto